Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna, e bem-vindos ao canal, e hoje voltamos com a nossa seriezinha de Horace Zero Dawn, e eu vou tirar a casa dela. Que isso, senhora? Ah não, já... Lembrei, eu perdi por um momento, estamos bem, vamos lá. Em um instante vamos abençoar a aprovação. Nossa senhora, tá... né? Mas primeiro temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os caixas. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz. Que paz. Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a paz. Mata o meu dito, sem cara! Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karja. Então vou ser bem direto. Adoro esse doblador. Bunga assassino. Bunga. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karja. A goela dele. Dá pra ver a goela. Mas o décimo terceiro rei já morreu. Dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvi-los. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão. Escrito pelas mãos do rei Sol, Avad. Décima quarta luminescência dos resplandorosos. Parece que o Kanaquei... Cara, é um pincel de sangue andando por aí... Oh, fala comigo. Oh. Dispositivo desconhecido ou detectado? Como assim? Você é a única outra pessoa que já viu Zandum Foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Tony Ramos? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora... Acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhe, hein? Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olín tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olín? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Eu adorei as gírias dele. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Ah, pelo que eu lembro dele, tá? Se eu fosse vocês, eu pegava um lanche, fazia um xixi, soltava a potoca, entendeu? Pegava o quê? Um refrigerante, um refresco. Um refrigerante não. Pega uma água. Uma água pra hidratar. Hidratar? Porque ele fala. Mas ele fala. Nunca vi armaduras como a sua antes. Mas ele fala. Você nunca viu o aço de vanguarda? Vou até me ajeitar. Com elos, proteção anti-impacto, forte, pra esganar um dente cerrado. Tem que ser. A vanguarda é a elite do Rei Sol. Destruidores de homens e de máquinas em um só. Pode até dar a uma guerreira nora como você mais trabalho do que aguenta. Como todo esse metal pra te deixar lento? Eu duvido. É, difícil dizer. Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual. Belo discurso. Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Kaja pelos ataques rubros. Mas quem pode culpá-los? Vocês acham que é só isso? Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está assontando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição. Tá. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele. Mas tirando isso, nada mais a dizer. Queria ver se tinha... Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas... A placa de captura deixou um delay de alguns segundos. Então, para mim, está acontecendo agora. Depois de alguns segundos, acontece para vocês. Aí eu queria ver se o áudio... Quero saber sobre outra coisa. Como queira. Atrasava ou não. Mas ainda vou estar por aí. Depois do lance da bênção, se for melhor para conversar. Está certinho para vocês. Então... Os Kaja. Se os Kaja já foram tão cruéis, como acabou servindo a eles? O último rei e seus homens eram carniceiros. Mas o novo rei quer paz. Não tem nada de cruel nisso. Aliás, os Kaja não lutam apenas. Eles constroem. Veja a Meridiana. Perto dela, as outras não passam de um monte de pedras e gravetos. Meridiana? Morde a língua. O quão grande é a Meridiana? Como é lá? Por onde eu começo, os membros da tribo são mestres da forja. Os melhores artesãos do mundo. Mas falando de construção, os Kaja são melhores. A cidade voa sobre um cânion com mais pontes do que os Nora tem ruas e prédios altos como montanhas. E cruzando o vale fica o ápice. Feito uma faca cravada no céu, refletindo o sol. Tem que vê-la com os próprios olhos. Então, considere isso um desafio. Ou um convite. Hum, sem vergonha. Ataques rubros? Nunca ouvi falar nesses ataques rubros na infância. O que eram? Sua tribo estava em guerra e você nem sabia. Foi criada em isolamento, teve pais superprotetores ou algo assim? Algo assim. Eu cresci como exilada, evitada pela tribo. Ah, é, eu soube que os Nora fazem isso. Parece cruel, na minha opinião. Mas até uma exilada já ouviu falar do desarranjo das máquinas, não é? Como ficam mais mortais todo ano. Bom, o rei Sol louco imaginou que derramando bastante sangue pro Deus Sol acalmaria as máquinas. Não funcionou. Mas por anos ele atacou as tribos e levou prisioneiros pra sacrificar. Minha irmã entre eles. Os Nora até que lutaram bem, mas pessoas morreram. Eu sei que dá pra conversar com ele depois, mas depois tem mais gente pra conversar. Então, vamos conversar de uma vez. Minha irmã foi capturada e sacrificada. Uma vez, uma vez, uma vez. Que terrível. Capturada, sim. Sacrificada, não. Precisa mais que alguns carja pra matar a Ursa. Ela escapou. E agora é a minha capitã. Capitã de toda a vanguarda. Estimada pelo rei Sol em pessoa. Como ela sobreviveu? Ah, é uma história e tanto, mas leva um tempo pra contar. Talvez outra hora, com um drink ou três. Amigo. Ou apenas vá até Meridiana e a conheça. Eu acho que Ion se dá bem. Vocês duas são... Diretas. Desordem. Você disse que as máquinas estão ficando mais perigosas a cada ano? É. Mas você sabe disso muito bem, não é? Eu não fazia ideia. Ah, desculpa. Eu só achei que todos sabiam. Até onde eu sei, 15, 20 anos atrás, as máquinas não estavam sempre irritadas como agora. Quando um caçador chegava perto, se assustavam e corriam. Então até que era difícil abatê-las, mas não perigoso. Contanto que fosse esperto bastante pra sair do caminho. Mas aí a desordem começou e tudo mudou. Agora, quando um caçador faz um disparo, as máquinas rosnam e partem pra cima. Mas alguns anos se passam e elas começam a atacar pessoas. Sair por aí se tornou um grande risco. E como se já não bastasse, tipos totalmente novos de máquinas começaram a aparecer. Eu falei que ele gostava de falar. Maiores, cruéis e muito armadas. Como o Dente Cerrado? É, 10 anos atrás esse aí. Mas sempre surge algo pior a cada dois anos, mais ou menos. Acredite. O que tá causando o problema? Ninguém sabe. E as máquinas não contam nada. Eu falei esse, já? E o que houve? Como tudo acabou? O próprio filho do Rei Lobo e o rebelde escarja com botas de aluguel Osseran. Que nome gigante. Juntos fizemos o impossível, recuperamos Meridiana e matamos o velho Rei Doido. Então agora o filho está no trono e foi uma grande melhoria. Com o Ovod não há mais sacrifícios, não há escravidos. Gravidão. Pessoas de todas as tribos são bem-vindas em Meridiana agora. Até exilados, Nora. Você precisa visitar. Ele quer muito, ele me quer muito, ele me quer muito. Eu sei que... Quero saber sobre algo que você disse antes. Não lembro que eu ia falar. Vai em frente. Fala logo. É, melhor eu seguir para a bênção. É, olha, talvez eu não devesse dizer, mas... É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe para você. Obrigada. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Enfim, eu tenho que... Com você, três filhos e três cachorros, né? Te vejo por aí. Sei. Será? O cara tem um martelo. O cara tem um martelo. Será que os cachorros vieram fazer reparações? Eu adoro ficar escutando conversa dos outros, assim. É tão legal. Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Eu não vou deixar os incrédulos dos cachorros me impedirem de aproveitar. Oi, oi. Oi, oi, é ótimo. Olha que bonito. Vocês desbalam. Para não cair, Eloy. Por que eu faço isso? Galera, trazei. Calma, 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 calma. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Onde é? Aonde eu vou? Eloy. Eita, aquele barulhinho. Assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Não. Eu a fiz pra você. Eu gosto da Tirsa. Essa é uma lanterna de oração, reita por suas mãos. Honrem-nas. Acendam a chama. Eu acho esse ritual mega bonito. Pelo Rost, pela minha mãe, por mim mesma cuspi. Pelo Rost. Pela honra de Rost. E tudo que ele fez pra eu chegar aqui. Eu sempre escolho pelo Rost. De todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que é o sabor. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga o vento. Nada vem do céu. A Tirsa é atrasada, não tá dizendo. Então, de um para o outro, segue a corrente. Olha que bonito. Não tem muitas fofocas no festival esse ano. O Olhinho tá ali. Teve tantos escândalos na última vez. Não tem muitas com ele. Uh! 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 É claro que basta pra eles. Ah, vai. Vai sim. Aham. Tá. O Olhinho. Então é pra gente esquecer o que os caras já fizeram com a nossa tribo. Olhinho. Dá pra conversar com as senhoras também? Não. Você que tá pra conversar com ele. Sua bênção foi muito inspiradora. Nunca vi algo assim. Um dom raro, de fato. Mas você não crê na mãe de todos, não é? A distância física aumenta a distância espiritual entre os Nora e os Karja. Mas entre vocês, eu vejo uma beleza verdadeira. Parece que Nama estava certo, afinal. A luz do sol brilha para todos. Em todo lugar. Quem é Nama? Um de meus irmãos. Ele crê que o céu é grande o bastante para as crenças de todas as tribos. Ah, também acredito nisso, moço. Seu irmão é legal. Guerra com os nóis. Vou começar de baixo. Os caras guerreavam com os nóis. Com o décimo terceiro Rei Sol, os Karja não estavam em paz com nenhuma tribo. Sua luminescência acabou com esses dias. Devemos renovar a luz que nos une. Precisa de mais travesseiro. Precisa de mais travesseiro. Precisa de mais travesseiro. Os noras te assustam? Eles sabem deixar as pessoas desconfortáveis. Dizem que um soldado morreu para cada nora levado com vida. Mas vejo que você é tão calma quanto feroz. Por que você veio? Você veio até aqui só para reproduzir o discurso do Rei Sol? É o meu dever. E também minha honra. Levar a luz da expiação para aqueles que ofuscamos e maltratamos. Eu engoli meu medo. Mas ele ressurgiu. Fico feliz que Erend da Vanguarda tenha feito essa jornada. Ele é meu escudo. Um bom homem. Quem é você? Quem é você, Clérigo do Sol? Sou o reverendo Erend. Adorei o Capuz. A glória dos Caja é a glória do Sol refletida. Nós, Clérigos do Sol, somos vislumes de sua grande luz. Você falou muito. Mas não me disse nada. Me desculpe. Meu dever é cumprir a vontade do Sol, servindo seu eleito entre nós, o Rei Sol. Levo conforto àqueles que andam sob a luz do dia e viajo até aqueles mais distantes, onde a luz quase não chega, levando calor. Meridiana. Você vive em Meridiana? É legal para a gente descobrir mais sobre o universo do jogo. Que lugar melhor para marcar a passagem divina do Sol do que este, onde a luz faz as pedras brilharem. Conversão. Eu cresci na grande sombra do Planalto, com seus mercados de aves e de metais, temperos e tecidos coloridos. Parece grandioso. Oh, você devia ver. E você pode se fizer a jornada. Por ordem de sua luminescência, deixamos os portões abertos a todos. Um Nora que deixa a Terra Sagrada se torna exilado. Mas, bem, quem sabe onde eu vou parar? Rei Sol? Quem é esse Rei Sol por quem fala? Sua luminescência, Ovad. É o décimo quarto rei dos resplendorosos. A luz dele cobre o céu e tudo o que há abaixo. Ele é o escolhido do Sol. Sob seu comando divino, temos perspectivas e propósito. É tipo um rar, né? Você o admira muito. Você o conhece bem? Por natureza, ele é irreconhecível e infalível. Somos instrumentos dele e não companheiros. Já estive em sua presença, mas cobrimos nosso rosto para não contemplar sua luz diretamente. Ele é o Sol, ele tem poder total e nenhum amigo. Não vai ter erro. Só mais uma vez, vai. Se os reis sóis são tão infalíveis, como você explica os crimes do último rei? Bom, a glória do Sol é, deveras, magnânima para um receptáculo pequeno como um homem. Se o receptáculo é falho, de fato, é possível ver que os crânios dos reis de outrora estão rachados, julgados e submetidos à fornalha do Sol. Qualquer um acharia isso difícil de suportar, até mesmo um governante. Então, o Sol pode se equivocar, como qualquer outro. Oh, não, não, não. Rainha Sol? Já existiu alguma Rainha Sol? Muitas esposas e companheiras, claro. Ou, ah, você quer dizer o Sol escolher uma rainha? Isso nunca aconteceu. Por que a risada? Por que não? O Sol é masculino, é claro. E, portanto, ele escolhe um herdeiro de acordo. Ah, é uma luz no céu. Nunca vi nada pendurado nele. Não sei se percebeu, mas as mulheres que mandam por aqui. Isso aí. Ovad escolheu uma mulher como capitã de sua vanguarda. A primeira a ter tal honra. Quer dizer, a irmã de Arryn de Ersa? Pelo que ele me disse, ela parece formidável. Formidável, de fato. Uma mulher e uma forasteira também. Ela seria uma ótima Rainha Sol, se pudesse. Uma rainha? Oh, não, não, não. Vou jogar esse controle na cara dele. Preconceituoso. Isso foi bem esclarecedor. Mas tenho que ir agora. Você já foi abençoada, mas... Que o alvorecer lhe encontre, o dia lhe aqueça, e que a noite tenha luz para guiar seu caminho. Amém, moço. Deixa eu falar com... Não. Sabe aquele de cabelo preto longo? A outra tá apaixonada pelo músico. Eloy. Sem vergonha. Agora que a bênção foi realizada, você e eu, enfim, temos tempo para falar. Espero que a cerimônia não tenha sido desagradável para você, dadas as circunstâncias. Odiei. Adorei. Não quis dizer nada. Eu adorei, achei bonito. Não foi muito confortável, mas eu pude ver a beleza do ritual mesmo assim. Desfortável é mercadeira, senhora. É preciso ter coração generoso, Eloy. Para você falar no pé. Para celebrar um ritual que venera tudo que lhe foi negado. Calma aí que tá... Só tô dizendo que não foi tão ruim. Tenho coisas maiores pra me preocupar do que ouvir os Nora falando sobre suas mães. Entendo. Imagino que você tenha perguntas para mim. Por que eu fui exilada? Na cara, na cara. Por que vocês me exilaram ao nascer, Tirsa? Bem assim logo, quer saber? Que crime posso ter cometido antes mesmo de vir ao mundo? Eloy. Não posso responder esta pergunta. Por que não? É bem simples. E quanto a minha mãe? Ela tá aqui hoje, me vendo? Ou ela já morreu? Ela tá aqui? Ou tá morta? Acredito que sua mãe está conosco. Ao menos em espírito. Isso não é bem uma resposta, né? O nome dela é Aida. O nome dessa senhora não é Tirsa. Aida. E ao vencer a aprovação, vou exigi-las. Eu sei, Eloy. Eu não esperava nada menos. Rost. E quanto ao Rost? Por que ele foi exilado? Então, ele nunca lhe contou? Ele me disse que jurou nunca falar sobre isso. Sim. Como eu e as demais matriarcas. Lamento, Eloy. Falei. O nome dela é Aida. Mas o passado de Rost é outro segredo que preciso guardar de você. Mais alguma novidade? Exilados na aprovação. Espera, cara. Me surpreende a tribo deixar exilados correrem na aprovação. Os Nora não costumam ser tão hospitaleiros. Sempre foi lei que uma criança exilada tenha esse direito para voltar ao seio da tribo. Porém, até onde eu sei, você é a primeira que se faz valer de tal direito. Não fico surpresa. Duvido que muitos exilados sobrevivam lá fora para se tornarem adultos. Talvez porque crianças exiladas sejam muito raras. Em toda a minha vida, conheci apenas uma outra criança que foi exilada. Um menino de 13 anos. Que matou a mãe. Mas na aprovação, cinco anos depois, ele não apareceu. Não. Ficaria surpresa se eu sobrevivesse muito tempo sozinho. Pelo menos ele teve chance. Outras tribos o teriam executado. Eu sei que pode ser difícil aceitar, Eloy. Mas a prática do exílio é mais, por assim dizer, humana. Ah, é? Tenta viver assim 18 anos, Tirsa. E aí me conta o que pensa. Caraca, tenho... Eu tenho que ir. Sou mais velha que a Eloy. Desculpe se fui áspera demais. É que eu busco essas respostas há muito tempo. Eu sei, criança. Você não é a única que espero anos por este dia. Estarei rezando pelo seu sucesso. Obrigada, senhora. Você não tem mais nada para falar, não, né? A versão não foi ruim. Foi bem curta e tal. Mas conheço meia dúzia de artesãos Aceran que dariam um show de fogos bem melhor. Opa. Eu espero não estar jogando um balde de água fria no seu ritual sagrado. Foi legal. Sério. Vendo cabelo. Não tem mais nada não, né? Uf. Quero saber sobre algo que você disse antes. Não, quero saber nada não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Falou, boa sorte aí na jornada. Oi, Olin. Oi, Olin. Olá, Olin. Sabe meu nome? Sei. O Erend te contou. Contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem. Pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. O que você faz aqui, Olin? Por que veio a terra dos Nora? Erend precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas. Em busca de sucata, traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cacos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio, é como chamamos a terra de Ozerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Tem uma sobrancelha de cada cor. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procurei respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou a alma? Ou os dois. Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Por que você mente muito bem? Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe. Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu. Por que você está nervosinho? Por que você está nervosinho? Ridículo. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Imagina. Devia tentar se divertir essa noite. Por que ele está olhando para o lado? Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Eu falei, gente. Ia ser diálogo louco. Louco. Loucamente. Deixar pronto. Porque... Bom dia, senhora. Senhor. Não sei. Vou voar de... Eu acho que é para cá. Uh! Eu adoro sair rolando. Já falei isso, né? É para... Perdi. Calma aí. Uh! 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 É... Para cá... Ela parou de beber o chá dela. Eu vou ser ti outra vez. Cerveja para todo mundo. A mulher está louca. Pronto. Uh! Uh! Eita. Cheguei no estilo. Chufa sem mãe. Ridículo. O que disse? Vá deitar, exilada. Sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. É calconto. Eu amo ela, hein? Eu amo ela. Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é... Maravilhosa! Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Oh! Maravilhosa. É sua cara. Olha a hora. Olha só quem apareceu. A exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Basti. Para com isso. Uh! E aí, falei. Ah, cara. Você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui, com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. Eu nem pelo na cara pra falar comigo. E nem devia chegar perto da provação. Tenho mais barba que você. Você tem medo. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para a provação. Não tenho medo de você. Não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia pra marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Você fala de você, minha terceira pessoa. Você vai se surpreender amanhã exilada, não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Oh! Mano, eu amo a Eloy. Já falei isso. Vou falar com a Vala. Vala. É, Vala. Bom trabalho com o Bast. Ela é muito bem, Ti. Ela é muito fofa. Até amanhã, pelo menos. Tá, ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Mais alguém pra falar? Nunca procurei ver se tinha mais gente pra falar. Eu sei que eu gasto flecha à toa, mas me dá uma paz interior tão grande. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Ela tá legal. Ela tá... Nada mal. Tem um... Certo charme. Vale como lar, depois que é aceita. Esse é o problema. Vai achar seu lugar aqui. Eu acho. Descanse. Missão concluída. Coração da mãe. Olha essa música. Maravilhosa. Bora. Olha essa. Olha essa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chuta! Chuta! A carinha dela. Morrer. Ou ir viajar. Também funciona. Tá meio... Ai, tropecei. Ai, tadinho! É meu! Filho da mãe. É muita neve, é muito claro. Eu acho que eu tenho que mexer no brilho. Calma aí, moço. Tá muito claro, muito claro. Eu não tô nem brincando. Visual. Olha lá. Ainda tá claro. Ah, eu tenho que alcançar eles. Esqueci. Droga. Ainda tá bem claro. Eu não sei. Calma, Eloy. Vai dar bom. Confirme. Uh! Ela tá lá atrás de mim! Diabo mecânico. Yeah! Yeah! Aí, 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 aí. O último lugar, garoto. Não precisa nem correr mais. Bast vai vencer, ou vá. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. Preparar. É como dizem. Os últimos serão os primeiros. Preparar. Vai! Só um pouquinho. Não ligo. Você é maluca se for por aí. Já tô aqui. Irei em frente. É a única opção. Uh! Uh! Deixa eu ver que legal. Você vai ficar passando pelo... Por perto do Diabo mecânico. Mais rápido. Sem moleta. Uh! Tenho que continuar. Vai, 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 Eloy. Vai, Eloy. Vai, Eloy. Vai, Eloy. Vai, Eloy. Ótimo. Tô alcançando. Tá quase, tá quase, tá quase. Vai! A exilada tá nos alcançando. Não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Nossa, eu já caí aqui. Ih! Eu sempre caio nesse negócio. Uh! Vamos seguir. Vamos lá, rápido. Aguenta pelo... Calma, 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 calma. Uh! Vai, 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 vai. Olha que legal, a gente tá pisando. É... A gente pisou no diabo que se viu o mecânico por causa. Olha que massa, ó. Mano. Esse jogo é incrível. Olha que legal. Uh! Corre! É, ó. Ah! Ela não venceu! A exilada trapaceou. Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca Agora ela é uma valente Conseguiu Como vocês Contanto que coloquem o troféu no altar O cara bateu no vento, vocês viram? Mas é a Eloy Antes exilada Agora valente A primeira a chegar Adorei esse gritinho Bora Só comigo Dá cobertura Confia Passou na orelha dele Não dá pra vencer Cala a boca, Basti Não vamos aguentar Não morreu Mate os invadores Achei que ia Ai, minha amiga Ai, que susto Rápido Corram para a tirolesa Matem todos Sem testemunhas Sem sobreviventes Bora Bora, Eloy Acabar mal Ah, não Tem mais Não parou de vir Será que não acaba? Ia 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 Uh De nada Ia Ai Calma Me perdi São muitos Mira Mira Antes de atirar É só mirar Não é difícil Não vamos aguentar Mande todos Ajuda Oh Não desvia De mim Tem um bem no mato Matem Estamos sendo eliminados Matem os invadórios Eles são pobres demais Não vamos conseguir Ah, mas você Você volta Ai, que susto Agora Vamos descer Enquanto dá Para trás Ah, mas eu não vou Eu não vou morrer agora A cara A cara Ah A cara A cara Não acaba A munição Ia 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 Como é que eu pego? Mais alguém? Alguém Minha bunda Tá ficando quadrada Nessa cadeira Não tô nem brincando Vou virar Vou virar uma esponja Eita Oh, oh Vire agora para o sol, criança Eu não vou virar 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 Chuta! Chuta! Queime tudo e cumpra sua tarefa. O senhor queimando. O senhor queimando. Flama. Cortou a gargantinha, tadinho. Eloi. Frost. Eloi. Sobreviva. Triste. Ele está morrendo. Isso é uma blasfêmia, deveria estar perto da sua mãe Eu não tenho mãe Todo mundo falou isso pra ela Ela usa chinelo com meia Mentira, vai aparecer Não sei, não vou julgar Tadinha Eu tenho que sair daqui Preciso do foco Não Rost me salvou Devem ter me achado antes que eu sangrasse até a morte Mas por que não tem ninguém aqui onde eu tô? Posso? Acho que posso Gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, muito obrigada por você, joinha Se inscreve no canal caso não seja inscrito Compartilha com seus amigos o vídeo do bocado Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo Caso queiram interagir E também tem o nosso canal do Mixer Que é onde vão rolar as nossas lives Vai ser bem massa Eu tô muito ansiosa E também tem o grupinho Não, grupinho Tem um grupinho Tem um grupinho do Discord Pra vocês fazerem amizade E é isso Até o próximo vídeo Tchau